Agora 12h44, meus amigos, uma decisão da vara de execuções penais concedeu ao ex-deputado federal Ildebrando Pascoal o direito de manter na cela um familiar para que possa ajudá-lo a se locomover e fazer a higiene pessoal. Ildebrando ainda aguarda a decisão judicial que pode beneficiá-lo com a progressão de regime. A reportagem é de Adailson Oliveira. Veja. No último laudo sobre o estado de saúde de Ildebrando Pascoal, o Instituto de Administração Penitenciária informou que o detento não conseguia andar e nem fazer a sua higiene. Sobrava para os agentes penitenciários fazer esse serviço extra. Uma decisão da juíza da vara de execuções penais liberou para que um familiar de Ildebrando possa ficar com ele na cela 24 horas por dia. Desde a semana passada, os parentes do preso mais conhecido do Acre se revezam nos cuidados. A medida foi tomada depois de várias quedas de Ildebrando, quando se deslocava para o banheiro. Nós recebemos um expediente do próprio IAPEN informando que o seu Ildebrando Pascoal está com problemas, dificuldade de locomoção, dificuldade de higiene pessoal, pedindo. E quem hoje está fazendo isso, quem está auxiliando o preso, é o próprio agente penitenciário. Então já proferiu uma decisão permitindo que um familiar fique acompanhando ele 24 horas no dia para auxiliar nessas situações pessoais dele, que é de se locomover e de higiene mesmo. Ildebrando aguarda duas decisões que podem beneficiá-lo. O Tribunal de Justiça pediu à vara de execuções penais que faça o exame criminológico para determinar se Ildebrando tem ou não o direito à progressão de regime, que é sair do regime fechado para o semiaberto. A juíza Luana Campos pediu que o IAPEN faça o teste, que determina se o preso pode conviver fora do presídio. Tem ainda os exames médicos, que vão ajudar a magistrada a tomar a decisão se Ildebrando tem direito à prisão domiciliar. Um cardiologista já começou os exames. Essa semana foi indicado um ortopedista, mas até agora a juíza não conseguiu um clínico geral. Todos que a Justiça entrou em contato alegam que tem ligação com a família do preso. Com tantas dificuldades, a decisão sobre o futuro de Ildebrando vai demorar além do que prevê a própria lei. Legenda Adriana Zanotto